Olá gente, estou trazendo para vocês uma informação que é muito importante você que não sabe o tempo de uma música, os BPM de uma música, às vezes a pessoa tem dificuldade ou demora até que vai encontrar no teclado tem que ficar procurando o tempo de cada música então existe uma maneira muito simples e muito fácil de encontrar é um site onde você entra e você consegue encontrar é muito simples, vou mostrar ele mostra tanto a parte do tempo, que é o BPM também como mostra o tom que a música é tocada então é muito fácil então vamos para o computador e eu vou mostrar para vocês como é que você faz essa função então pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem para descobrir o tempo de uma música digamos que você tem uma música que é tocada no teclado, você não sabe o tempo dessa música muito simples, muito simples de você descobrir você entra aqui, não vai no Google e você digita aqui, o SONG SONG BPM BPM pronto, está salvo aqui só dá um clique aqui aí o primeiro link aqui é esse aqui é esse que você tem que entrar eu vou deixar na descrição do vídeo, para ficar mais fácil clicou aqui aqui devemos um campo de pesquisa tá bom, então eu vou colocar aqui deixa eu botar aqui vamos lá vou para Santa Catarina, terceira dimensão, por exemplo vou para Santa Catarina vou para Santa Catarina, vamos ver já apareceu aqui, terceira dimensão claro que vai puxar outras coisas relacionadas vem até dos serranos, né tem outras versões, mas eu quero essa primeira vou para Santa Catarina posso clicar em cima ou se não, aqui mesmo eu já visualizo o tom dela original tá que é sol sustenido ou lá bemol, né estão aqui o tempo dela é esse aqui, 3 no princípio é o tempo, a duração da música isso também não vai precisar mas o principal é isso aqui o BPM 140 tá você pode até clicar em cima se você quiser aparece aqui tem mais detalhado aqui tá bom aqui essas partes são parte de onde que ela está nas plataformas aqui, né mas isso não quer dizer o importante é descobrir isso aqui o tempo porque a pessoa não sabe o tempo da música, né não sabe e aí fica fácil você pode buscar qualquer música quer ver? vamos lá Cavalo Preto agora que tá tema da novela Pantanal, né 2022, né Cavalo Preto também o mesmo tom por coincidência, tá na versão do Sérgio Oreis claro, tem outros cantores o Niko Tinoco tem já é o tom de Mi tem duração tempos diferente o Niko Tinoco fazia ela mais lenta, né e o Sérgio Oreis já fez um pouco mais rápido, né e quanto mais atual com certeza vai ser mais rápido, né então você entra aqui justamente pra ver o tom dela se você quiser o tom original e também os BPM muito simples, tá o que você procurar aqui você vai encontrar tem praticamente tudo tudo que eu precisei sempre encontrei aqui nesse campo aqui, tá então eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente não sabe e fica bem fácil, né é gratuito só entrar aqui e buscar fica bem fácil, tá bom ok, gente? e aí e aí e aí